Nerdinhos e tudo, os fãs de jogos, sejam muito bem-vindos. Esse vídeo é pra falar cara a cara com vocês sobre um esquema que eu estou aqui deliberando na minha cabeçona pra ver se a gente faz tornar realidade. O trabalho do YouTube é um trabalho complicado de ser feito, exige tempo pra caramba, exige muita dedicação e honestamente ele não vale a pena. Se eu pudesse me manter apenas com as lives, eu me manteria. O que muita gente pensa é que o criador de conteúdo é rico, que o criador de conteúdo vai num evento e ganha rios de dinheiro só pra fazer presença. Isso não é verdade, se você já tentou ter um canal no YouTube ou fazer lives, você sabe que é puxado e que a gente é explorado num mercado que é saturado, tem gente demais. A minha ideia é, eu gostaria de fazer com que o trabalho no YouTube que vocês admiram tanto e que eu me esforço bastante pra fazer com carinho e com frequência, fosse mais gratificante, que tivesse uma contrapartida mais legal. Então eu tive uma ideia de criar um quadro no canal que é a análise do membro do YouTube. Pra ser membro do YouTube, você usa o botão que tá aqui embaixo, o editor vai colocar uma animaçãozinha mostrando como faz pra você se inscrever no YouTube. Custa R$7,00 e a minha ideia é pegar dentre os membros do YouTube uma pessoa, sortear a cada semana, a cada duas semanas, ainda não sei ao certo, pra fazer uma análise desta pessoa. Dessa forma a gente teria uma monetização mais legal no YouTube e a gente também teria uma contrapartida que é eu analisando as plays de vocês. Vocês gostariam de fazer isso? Eu espero que seja uma boa ideia e eu espero que vocês nos ajudem a alcançar um número legal de membros porque realmente o YouTube, ele oscila, é uma plataforma que é complicada, nem todo mundo recebe notificação, independente se você assina sininho ou não. Então nós criadores, a gente se sente desamparado o tempo inteiro e eu tô vindo aqui pra pedir realmente o apoio, o suporte, o abraço de cada um de vocês pra que o trabalho continue a ser feito com todo o carinho e atenção que vocês merecem. Valeu, grande beijo do Ogro, até a próxima!